E aí rapaziada, eu sou o Renan e sejam todos, todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal E rapaziada, dessa vez eu tenho um vídeo que foi muito esperado aqui no canal Se você tá esperando por novos episódios de One Piece, assista esse vídeo até o final Porque eu tenho certeza que você vai gostar do que eu vou mostrar aqui Gente, eu não sei se vocês lembram, mas há uns meses atrás, não, foi um ou dois meses atrás Eu postei um vídeo sobre que 5 novas temporadas de One Piece, no caso 5 arcos, estavam sendo preparados para serem lançados E isso foi uma notícia que tinha sido vazada por um dublador, se não me engano, se não me engano ele era mexicano Enfim, e muita gente ficou duvidando do que eu tava falando, só que dessa vez acabamos de ter a confirmação real De que a dublagem já está sendo feita, os episódios serão lançados logo logo Se você quer entender tudo sobre o lançamento de One Piece, tudo sobre esses novos episódios Assista esse vídeo até o final, pois aqui eu vou te explicar tudo com detalhes Inclusive, se você tá empolgado para o arco, para os próximos arcos de One Piece Meu amigo, a informação que eu vou trazer aqui, você vai gostar muito Então não pula esse vídeo, não perde nenhum detalhe Porque aqui você vai sair, não tenho certeza, você vai sair desse vídeo muito mais feliz do que você entrou Mas antes de tudo, se você é novo por aqui, gosta de vídeos sobre One Piece e quer sempre se manter informado Sobre tudo nesse mundo, já se inscreve aqui no canal Toda semana eu trago vários vídeos com conteúdos e novidades Não apenas sobre One Piece, mas também sobre diversos outros animes Então se você não quer perder nada, já se inscreve e ativa o sininho das notificações Inclusive, se você quer ter acesso ao grupo do WhatsApp e lá, você terá acesso direto comigo Se você quer ter acesso a esse grupo, se torne membro e você vai ter acesso não apenas a esse benefício, mas também a muitos outros Todos os benefícios estão aparecendo aqui atrás, então não perde tempo, se torne membro Eu estou te esperando lá no grupo do WhatsApp E agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo E bem rapaziada, não sei se vocês lembram, eu até acabei de falar aqui no vídeo Mas no mês passado, foi no mês retrasado, eu postei um vídeo falando que 5 novas temporadas de One Piece estavam para vir Inclusive, esse vídeo até bombou, já passou dos 70 mil views Foi um dos vídeos que mais bombaram aqui no canal E muita gente ficou em dúvida se aquele dublador realmente estava falando a verdade Se aquele vazamento que One Piece seria lançado até a Dres Rússia logo mais seria verdade Enfim, eu vou explicar tudo aqui para vocês Bom, primeiramente, vai lembrar que sim, aquele vazamento foi sim verdade E sim, novos episódios de One Piece até o arco de Dres Rússia estarão sendo lançados E por que eu estou dizendo isso? Gente, já foi confirmado que a Toei, a Toei Animation, isso naquele vazamento Já confirmou que quer dublar One Piece mundialmente até o arco de Dres Rússia esse ano E se você não conhece, o arco de Dres Rússia, ele começa, se eu não me engano, lá para o episódio 700 e alguma coisa Ou seja, já é bem longe da história, considerando que o arco de Maranford está sendo lançado agora aqui no Brasil Em outros países já foi lançado, mas no Brasil só está chegando agora Enfim, mundialmente já é oficial que One Piece já foi dublado até a sua metade Ou seja, falta outra metade E a Toei Animation, que é o estúdio responsável por One Piece Está muito, muito apressado para dublar One Piece logo Ou seja, eles querem que a dublagem de One Piece no mundo inteiro seja finalizada logo Porque eles querem que todo o público do mundo tenha realmente, esteja realmente Nos episódios semanais de One Piece, que é o episódio 1100 e alguma coisa Então diante dessa afirmação que a Toei está apressada e quer dublar One Piece pelo menos Tipo, é o mínimo, pelo menos até o arco de Dres Rússia esse ano Muita gente já ficou empolgada querendo saber se esses arcos serão também lançados esse ano E a expectativa é que sim Infelizmente não há confirmação acerca disso, mas tudo realmente indica que sim E aqui eu vou mostrar mais uma confirmação que vai deixar vocês muito empolgados Bom, e a confirmação como vocês podem ver aqui na tela Veio através de mais um dublador, sim Temos que agradecer esses dubladores lá de fora Porque eles estão confirmando tudo que é lançamento E como vocês podem ver aqui, esse aqui é o dublador Ele fez o seguinte post, inclusive vou até ativar meu modo bilíngue aqui para vocês E pois a hora entraremos ao mundo de One Piece É um anime de moda com o Samurai, muito divertido E para quem não sabe rapaziada, esse cara aqui, ele é o dublador do Kinemon O Kinemon que é um Samurai que aparece apenas no arco de Punk Hazard Ou seja, o arco de Punk Hazard já está sendo dublado E isso é uma ótima notícia, porque para quem não sabe Após o arco de Punk Hazard, já é o arco de Dres Rússia E o mais incrível de tudo isso, é que ainda estamos no mês de Março E a Toy Animation, que é o estúdio de One Piece Queria que a dublagem estivesse feita pelo menos até o arco de Dres Rússia Mas ele está em Março E o arco de Punk Hazard já está sendo dublado Ou seja, isso indica que bem provavelmente Ainda esse ano, a dublagem de One Piece pode chegar Até mais ou menos o arco de um ano Sim, é real, realmente tem chance Porque o arco de Punk Hazard não é tão grande assim O arco de Dres Rússia é um pouco longo Mas, pô, tem um ano todo para dublar Então, as chances de chegarmos no arco de um ano Dublado ainda esse ano São muito possíveis Inclusive, algo que esse post também indica É que a dublagem do arco dos Homens Peixes Que estava sendo dublado já há um bom tempo Já deve ter sido finalizada Não apenas no país de origem desse dublador Mas também no Brasil Porque aparentemente, a dublagem Ela é feita ao mesmo tempo em todo o mundo Então, com a medida que os arcos vão sendo dublados E no Brasil Também vai ser dublado nos Estados Unidos A única coisa que diferencia é quando esses arcos são lançados Por exemplo, a saga de Marineford Que compõe o arco de Sabaô, de Amazon Lily Em Pauldai, Marineford Foi lançado lá nos Estados Unidos, por exemplo Há muito tempo atrás Enquanto no Brasil Só está sendo lançado o arco de Marineford Agora, meses depois, nos Estados Unidos Mas não se enganem A dublagem já estava pronta há muito tempo Então, diante do post aqui do dublador do Kinemon Inclusive, eu já esqueci o nome, enfim Através desse post, já fica muito claro Que as chances do arco dos Homens Peixes Já ser lançados esse ano São bem grandes Porque, mano, de verdade O arco de Marineford vai ser lançado Agora, no mês de abril No dia 1 E quando é que eles vão lançar o arco dos Homens Peixes? Não é possível que eles só vão lançar o arco dos Homens Peixes Que é o arco que vem após o arco de Marineford Só no ano que vem Eles não vão passar 8 meses Sem lançar novos episódios de One Piece Isso nunca aconteceu Então, já está quase confirmado Que o arco dos Homens Peixes dublado Já estará chegando Aqui na Netflix Brasil ainda esse ano Inclusive, uma grande possibilidade também É o próximo arco O arco de Punk House Também chegar ainda esse ano O post desse dublador realmente Ajuda muito os fãs de One Piece Que querem se manter por dentro De todas as novidades Até porque Eles nunca falam nada Sobre quando vão lançar E tal Geralmente O anúncio de lançamento Só chega um mês antes Então, esse post aqui Já me dá um norte Para entender onde a dublagem de One Piece Está chegando E pelo visto Ela já está bem avançada E a Toei está com muita pressa E para mim Já não resta dúvidas No ano que vem A dublagem de One Piece Realmente será finalizada Porque com a velocidade Que esses caras estão dublando tudo Não tem como Ano que vem O arco de One Já estará dublado aqui para a gente Mas agora Eu quero saber de você O que você acha disso tudo Está empolgado Por esses novos episódios de One Piece Você acha que aqui No Brasil A dublagem de One Piece Será lançada até o arco de Punk House De Drey Rosa Enfim Comenta tudo aqui embaixo Quando eu quero ler E responder o seu comentário E não mais é isso Muito obrigado para você Que a gente até aqui Se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar o seu like Seu like é muito importante Para dar esse vídeo A ser divulgado aqui no YouTube E se você quer ter acesso Ao grupo do WhatsApp Também há muitos outros benefícios Se torne membro E assim Eu te vejo lá no grupo do WhatsApp E não mais é isso Muito obrigado por tudo Até o próximo vídeo Valeu Fui E os membros do canal são Gleice Souza Rafa Bichu Alex Zin Dê de alguma coisa Kiss Miss E Socker Ly Gleice Souza E E